A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. A professora Andréa Mahaila e alunas do Espaço Lince Negro. Obrigado.